Música Você sabia que para a sua vaca produzir 1 litro de leite é necessário que passem pelo Uber e dela mais de 500 litros de sangue por hora? É do seu conhecimento que uma infestação moderada de carrapatos com apenas 100 helenógenas é capaz de impactar a sua produção de leite em até 10%? Veja como o D-Fly S3 vai ajudar você a recuperar todo esse leite que está indo para o carrapato. Música Para produzir 1 litro de leite é preciso muita coisa. O alimento que a vaca come deve ser digerido em nutrientes que vão para o sangue. Açúcares, proteínas, sais e todos os elementos que compõem o leite vão para o Uber através do sangue. Música Uma vaca de 500 quilos precisa que cerca de 500 litros de sangue passem pelo seu Uber para produzir 1 litro de leite. Ou seja, para que ela produza 1 litro de leite, todo o sangue do seu corpo deve passar pelo Uber cerca de 10 vezes. Uma vaca com carrapatos que perde sangue para o parasita produz menos do que poderia, até 10% menos. E o mais caro, o mais difícil você já tem, que a propriedade são seus animais e todo esse investimento. Tudo isso vale dinheiro e você está dividindo isso com o carrapato. Meu amigo, são apenas 18 centavos por cabeça por dia. Esse é o custo do GFly S3. Essa é a diferença de você ter o máximo da sua produção. E quando a gente fala do máximo da sua produção, não é só o máximo de retorno no leite. É o máximo de retorno nos seus animais, é o máximo de retorno na sua terra, é o máximo de retorno você que planta também para dar alimento para os seus animais. É o máximo de retorno no seu dinheiro. Se você pegar um gado cheio de carrapato e for ordenhar ele, para que você tirar o carrapato desse gado, um gado assim de 10, 15 litros de leite, com certeza vai aumentar de 3 a 4 litros de leite. Um gado limpo, um gado que aumenta bem mais a produção de leite dele indiscutivelmente. Eu posso garantir para vocês que o produto é um produto bom, tem dado certo. Eu comprei já tem mais de 3 anos que eu comprei e acabando eu quero comprar mais. O produto funciona, gente. Trabalhou do jeito certo, funciona mesmo. O problema é que para cada teleógena encontrada no seu animal, existem pelo menos mais 100 micuins em uma infestação invisível e extremamente prejudicial à produção do animal. Uma infestação invisível, com apenas 100 teleógenas, esconde mais de 10 mil larvas de carrapatos. São os chamados micuins. Que se alojam no vão das pernas, barbela, dobras de pele, longe da vista do produtor. Essas larvas sugam o sangue da vaca e os nutrientes que lá estão. Menos sangue no Uber é igual a menos leite na ordenha. Quando comparada a uma vaca livre de infestação, a diferença na produção chega a 1 litro por vaca dia. O benefício que o DeFly traz é muito grande. O meu gato é um gado limpo, bonito, é gordo. A produção de leite aumentou de 20% a 30% e a tendência é melhorar mais. Não tem aquele gado abalando a cabeça, nem o rabo. A prensa está boa, está nascendo mais bezerro. E quando nasce, já nasce protegido, já nasce com ganho de peso bom. Então, a melhora foi muito grande. Está controlado e estou muito satisfeito com o DeFly S3. Quem usar o DeFly S3 não arrepende não. Aumentei de 3 a 4 litros por vaca. Vai controlar o carrapato e a mosca e vai aumentar na ordenha do seu rebanho. E a gente andando no meio do passo, a gente vê uma cena interessante, né? Que mostra exatamente o que é o parasita. Então, a gente tem essa árvore linda aqui e essa outra árvore que nasceu do nada, que está parasitando. Então, olha aqui, uma árvore está dentro da outra, sugando, roubando efetivamente os seus nutrientes, impedindo dela crescer. É a mesma coisa que acontece com o carrapato nas suas vacas. O DeFly S3 é um produto patenteado pela Champion Saúde Animal, que ataca o carrapato e quebra seu ciclo reprodutivo. A infestação é dizimada a próximo de zero. Os combates são reduzidos e espaçados. O fluxo sanguíneo no Uber fica normal. O animal fica mais tranquilo e, sem parasitas, vai produzir tudo o que pode. E a conta é muito simples. Se você tem carrapato nos seus animais, você tem menos leite no Uber. Se você tem uma infestação moderada, você tem uma perda de pelo menos um litro de leite por dia. E aí você fala, como é que eu sei se eu tenho uma infestação moderada ou não? Se você faz um manejo de 30 a 60 dias, pelo menos, para controlar o carrapato, você tem uma infestação moderada e você está perdendo pelo menos um litro de leite por dia. Depois de muito trabalho, conhecendo o DeFly S3 foi a minha única solução. Me deu tempo, me deu paz, me deu tranquilidade. O resultado está sendo excepcional. Quem que usa DeFly não repende não, porque aqui não tem uma resminha que tem carrapato. Antes de usar DeFly S3, eu tinha dificuldade com carrapato e mosca. Hoje, graças a Deus, eu não tenho nada. Carrapato e a mosca sumiram. A situação é do rebanho limpo. Tanto o gado de leite como o gado sorteiro. Não existe carrapato e nem mosca. Entendeu, né, meu amigo? Quanto mais carrapato em cima do animal, menos sangue circulando no Uber da sua vaca. E aí, menos leite no seu tanque de resfriamento. Tome o que é seu. Essa produção já está lá. Venha para o mundo DeFly.